E, bem família, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, a segunda parte do nosso podcast, vocês já sabem, esse é o nosso e o vosso SampaCast, diretamente da Casa Preta Rábio, vocês já conhecem, nós estamos aqui para conversarmos com o nosso segundo convidado, olha, agora, agora, olha, agora mesmo terminou a primeira parte do nosso SampaCast com o MC, é Troclóbio, não é? Troclóbio MC, a.k.a. o Wiki não vos gosta, olha, ela acabou de afirmar aqui que é o melhor MC, o melhor rapper angulano aqui em São Paulo, se você tem dúvida, vem sentar aqui, quem é rapper, tem dúvida e não concorda com o Troclóbio MC, a.k.a. o Wiki não vos gosta, vem marcar sua entrevista e vamos conversar, e tem prêmio, muito obrigado, olha, agora estamos na segunda parte do nosso e o vosso SampaCast, eu estou aqui com Braulio Chicladas, o famoso homem das roupas, estamos aqui com Braulio Chicladas, vamos falar um pouquinho do empreendedorismo na juventude, então ele é o nosso segundo convidado, espero que vocês curtam bastante, você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, compartilhe agora essa live, convide os amigos, comenta, pode mandar o pix também, o nosso número está aí, a gente precisa, como o Edu já mencionou aqui, a gente recebe as vossas sugestões e tal, a gente está a anotar tudo, mas para melhorarmos, a gente precisa de, precisa de verbas, então a gente não tem um patrocínio assim, sabe, de, o patrocínio que nós temos aqui é da Casa Preta, que já cedeu espaço, que já é um passo importante, agora precisamos de dinheiro, então você que está aí do outro lado, faça o pix, faça como a Dilson, que está lá em Portugal, que quando está disponível, faz sempre um pix para nós, a Dilson, muito obrigado pelos pix que você já fez aqui, e também quero agradecer o pessoal que fez o pix da semana passada, eu não estava, o Edu recebeu alguns pix aqui, eu também preciso, então quem está aí do outro lado e quiser fazer um pix para mim, agradeço, não, mentira, um pix para o programa, agora vamos ao que interessa, vamos diretamente ao nosso convidado, Braulio Chiclada, Braulio, seja muito bem-vindo ao nosso SampaCast. Obrigado, obrigado, boa tarde primeiro aos nossos ouvintes, estou aqui, né, Chicladas, para Cuiamás, vamos embora, Braulio, dali pau, dali pau. Chicladas também é angolano, angolano, Luanda, é de Luanda? Isso, Luanda, Luanda, qual é a zona de Luanda? É, Popula, a banda mais quente da cidade. Bairro Popular, quem de Luanda não conhece Popula, então, alguma coisa está errada aí. É, claro, claro. Braulio Chicladas é empreendedor, não é? Isso mesmo, empreendedor. E, deixa eu te fazer uma pergunta, Braulio Chiclada está nesse ramo do empreendedorismo há quanto tempo? Olha, já vai há um ano e alguns meses, e, na verdade, já comecei mesmo com a marca, não é, aqui na Zucca. Eu sou residente lá em Criciúma, Santa Catarina, parte sul do Brasil. E, já, e eu comecei, já faz um ano, na verdade, eu sempre quis, tanto que o meu curso é administração de empresas. Então, sempre quis trabalhar por conta própria, sempre quis fazer, criar algo para mim, e que me desse relevância, não é? E, já. Olha, eu não sei se eu entendi direito. Você mora aqui em São Paulo ou lá no outro estado? Qual é o estado? Não, Santa Catarina. Você mora em Santa Catarina? Isso, isso, isso. E, aqui em São Paulo, o que você... Não, vim... Vim ver o trabalho, vim ver o curtir, vim ver o final do ano? Não, 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 vim mesmo para saber como é que o game funciona aqui, visto que o mercado aqui, em São Paulo, é maior, tem mais mangocos também, mais africanos, e a variedade de produção que eu quero fazer está toda aqui em São Paulo. Então, o que me trouxe aqui mesmo é trabalho, vim saber como é que o game funciona aqui, estamos aqui, como somos rígios, ia, ia. Maravilha. Olha, eu já volto com o Braulio Chiclado, deixa eu ver aqui algumas mensagens aqui, olha lá, já tem pessoas aqui dizendo que tem peças do Braulio, isso é muito bom. Você que está aí do outro lado, tem peça, é bom. E você que não tem peças do Braulio, aproveita agora. O Braulio está aqui e depois ele vai deixar o contato, vai deixar aqui, vamos deixar todo o esquema aqui bem alinhado, que é para você adquirir algumas peças do Braulio. Então, Braulio, em Angola, esse gosto pelo empreendedorismo, ou esse amor que você tem no empreendedorismo, você começou isso em Angola ou aqui no Brasil? Olha, em Angola era só os bisos mesmo que era para ter o cumbu no bolso, não faltar aquele milho, dois, que é para fazer acontecer nas paris. Mas essa cena de empreendedorismo já vem de família, tanto que a minha mãe nunca teve um trabalho de carteira assinada. E aí, os meus cotas também sempre trabalharam mesmo de forma independente, por conta própria, tanto que nenhum deles trabalha de carteira assinada também. Então, acredito que já vem mesmo de família, tá tudo bem? Bem, olha, eu nem me perguntei, quanto tempo o Braulio está aqui no Brasil? Mora no Brasil há mais ou menos quantos anos? Eu vou completar agora há quatro anos. Quatro anos. E só cheguei aqui em 2018, em março, depois do meu aniversário, e aterrei aqui. E como é que é o ambiente lá? Você está em São Paulo, você já viu que aqui a atmosfera é bem diferente. E como é que é lá o ambiente? O estado é Santa Catarina? Como é que é lá Santa Catarina? Olha, lá em Santa Catarina é muito intenso, sabe? Quando é muito frio, é muito frio. E também quando é muito calor, é muito calor. Mas lá as estações é mais frio do que propriamente calor. E aí, então, é mesmo mais frio do que outra coisa. E aí, o frio mesmo é pipoca. Aqui em São Paulo, um dia você pode, né? A gente pode encontrar as quatro estações. E aqui pode, as quatro estações, já chove, faz o sol depois. Agora, eu quero que você fale um pouquinho do mercado lá, sabe? Tipo, na tua área, nos seus trabalhos. Como é que o povo adere lá aos seus trabalhos? Olha, lá ficava um bocadinho difícil, sabe? Mas, assim, eu não tenho muito a reclamar, estás a ver? Não tenho muito a reclamar. Mas, só que a aceitação não é a mesma aqui, não é? Tanto que aqui também temos mais irmãos angolanos e africanos, no caso, né? Então, primeiramente, as pessoas que vão querer, até mesmo de verdade, são os nossos. Só depois é que verem, ter uma certa notoriedade, é que vão começar a dirir as coisas. Mas eu já comecei lá, já comecei bem e também tive uma certa aceitação. Mesmo na parte brasileira, não é? Tipo, para reclamar assim propriamente, ah, tive dificuldade nisso, fecharam nisso, aquilo. Acredito que não tenho, sabe? E se tiver essa dificuldade, eu simplesmente ignorei. Porque o meu pensamento sempre é positivo, sempre positivo. E aí, então, quando eu sei que, pá, aqui não deu, aqui não dava, eu procurei outros mecanismos que é para poder fazer a coisa acontecer. Certo. Olha, aqui em São Paulo, eu não conheço muitos, mas tem vários, vários... Não, Angolano, eu sou cidadão de outras nacionalidades, mas provavelmente da África. Tem muitos africanos aqui que são também empreendedores nesse ramo da moda, de roupa e tal. Você está preparado ou está disposto para enfrentar esse mercado de São Paulo? Porque a competitividade aqui é maior. É maior, sim, sim, sim. Aí você está, vê o preparado para isso? É assim, o meu nome é Chicladas. O nome da marca é Chicladas. Está vendo? Então, eu procuro sempre trazer qualidade, trazer coisa nova. Eu não me foco muito propriamente em África. Está vendo? Eu quero a minha cena para o mundo. Eu quero a minha cena para os angolanos, para o cigano, camaronés, brasileiro. Está vendo? Espanhol. Eu quero que a minha cena seja mesmo para o mundo. Então, eu nunca me foquei propriamente para só africanos. Ou fazer, tipo, coisas com trajes africanos, que é para mais... Não. Eu procurei mesmo fazer ou criar moda. E, por acaso, eu tenho um estado a estudar relativamente a isso. Para moda mesmo, e não só focar numa área. Eu quis chegar aí, mas como você já chegou, então vamos avançar. Olha, deixa só eu dar um toque aqui no pessoal. Vocês estão vendo? Eu estou com o celular na mão e eu não posso posar ele aqui, tá? Por isso que eu estou sempre olhando aqui, porque eu estou controlando os vossos comentários. Tem uma pergunta aqui, eu depois eu vou ler para... Comenta aí, família. Que é para o Chicladas responder, tá bom? Comenta, comenta. Então, eu vou estar sempre conversando com ele, olhando para o celular e prestando atenção para vocês. Tá, pessoal? Está bonito, a casa está bonita. Tem muitos convidados aqui. E tem, ó, tem um rapper aqui que veio com chicladas também. Gajo mais duro, meu golpe mais duro mesmo. Olha, ele disse que... Nazuca. Ele disse que é mais... É sério, Paco. Disse que é mais duro, mas hoje não vamos falar com ele. A gente vai falar com ele, olha, próximo ano. Não, não, não. E aí, ele tem que ser convidado. Tem que ser convidado. Como vai ser o último programa do ano, então a gente vai marcar com ele para 2022. Olha, e quem está aqui é o CEO do Ciga da Vida. Está aqui na casa. É, mas... Lino Neves está aqui na casa. E ele já... Ele vai... Ele vai entrar na nossa agenda. Próximo ano, ele vai estar aqui. Tá bom? Ele vai... Eu sei que tem algumas pessoas que estão esperando esse momento do Lino, sentado aqui no Sampaques. Então, próximo ano, temos o Lino aqui na casa. Ó, voltando na conversa aqui com o Braulio, me fala, como é que é ser, tipo... Como é que é empreender numa sociedade diferente da tua? Olha... Brasil, né? Pô, longe de casa e longe dos nossos companheiros. Mas, assim, não foi difícil. Não foi difícil porque, primeiramente, que vai... Tipo, a ideia, né? O processo de criação ou a vontade de fazer as coisas acontecendo. Depois é que entra o cash. Mas isso é uma segunda... Isso é uma outra coisa. Mas, assim, primeira mão, quando eu quis fazer mesmo isso, quando eu disse, não, vou meter a cara e vamos ver o que é que acontece. E, já, vamos mesmo fazer acontecer. Eu comecei por influência de um empreendedor também. Távamos numa palestra na universidade. Isso já o ano passado. E eu me interessei. E ele também trabalhava com uma marca de roupa. Se eu não vou citar o nome pra não passar publicidade. E, já. Então, pô... Eu já tinha isso na mente. Na mente, poder criar uma marca de roupa, fazer alguma coisa. E... Eu disse, não, pô, vou entrar em contato com ele. Que é pra saber como é que é e tal. Pedir uma orientação e não sei o quê. Aí, eu entrei em contato com ele. Ele também me respondeu. Tivemos um tempo que ele estava... Serviu como orientador pra mim. Porque ele estava mesmo a me dar umas orientações de como é que funciona, de como é que eu posso fazer e tudo mais. Mas, principalmente lá em Criciúma, né? Santa Catarina. Não foi muito difícil. Não é fácil. É preciso mesmo ter, pelo menos, primeiro, dedicação. Gosto. Pelaquilo que você quer o que estás a fazer. Porque, senão, não adianta. E... Muita gente, às vezes, quando diz empreender, pensam já que, pô, você é empreendedor ou você é empresário, né? Coisa que ainda não sou. Já metem na mente que você tem como... Não, mas Gigi é um micro, né? Não, não é um mínimo. É. Estamos aí. É assim, tem uma diferença entre empreendedor e empresário. Estás a ver? Yeah. Então, eu ainda sou um... Eu me considero um microempreendedor. Estás a ver? Yeah. Mas estamos a começar bem, graças a Deus. Já... Já... Tipo assim, é bom, né? Essa coisa de empreendedorismo, porque tem só altos e baixos. Uma coleção, né? Como é a minha área, roupa. Uma coleção pode correr bem, outra não pode. Às vezes, aqui você tá... Tem mais expectativa que vai... Não sei, aqui vai... Aqui vai surrar. Aproveitando, né? Isso que você falou. Já teve algumas baixas? Já, já, já. Você contou com... Você contou com... Foi nessa minha última coleção que eu fiz, que é de inverno. A qualidade não saiu muito fixe. Perdeu mais do que ganhou, né? Yeah. Perdi mais do que ganhei. E é uma coisa que eu tava mesmo a investir fixe, tá? Você vê? Yeah. Mas não tive lá muito retorno. Não tive também muito feedback do pessoal. Mas agora tem uma nova coleção já na cozinha. Extremamente dura. É só meter o dedo. Já vai... É só meter o dedo. Vai soltar aqui em primeira mão. Primeira mão aqui no Sampaque. Tem uma nova coleção a caminho. Então ele vai soltar aqui. Provavelmente. Eu vou rápido aqui mandar um... Mandar abraço. Algumas pessoas estão aqui comigo, tá? Bem rápido. Mandar abraço a Sheila, que tá aí do outro lado. O Paulino. Quem mais tá aí do outro lado? O Edmilson. Edmilson tá aí. Edmilson Modred também. O Mascota tá aqui. Tamo aqui, é nós. Todas ruas. A Melania tá aqui. O Délcio. Quem mais tá aqui comigo? Os 300 não tá aí. Leidiane tá aqui comigo. Leidiane também. A Márcia tá aqui. Oi, meu. Um ralo pra ti, Márcia. Rufino tá aqui. É, os 300 tá aqui. Então, é... Os 300. Gajos mais duros do Rio Sul. Muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado, acompanhando o nosso Sampaque. Desde o primeiro... Desde o primeiro minuto, né? Que tivemos aqui o MC... O MC... Troglobe, o MC, a.k.a. O Wikinubus Gosta. O Wikinubus Gosta. Esteve aqui na casa. Deixou aqui a sua marca. Agora estamos com o Braulio Chicladas. O grande empreendedor. Que hoje, ele trouxe, né? Ele já tem... Já tem... Tem qualquer coisita aí. Tem alguma... Tem qualquer coisa aí. Tem qualquer coisa aí. Agora, voltando pro Braulio, olha, tem uma pergunta aqui do Edmilson Costa. Ele quer saber quando é que sai a próxima coleção. Olha, a próxima coleção já tá... Só precisamos... Só preciso, na verdade, marcar a data, não é? Que é pra... Tem agora um evento que eu quero fazer, que eu quero disponibilizar, não é? Eu quero fazer uma publicidade e propriamente ir lá. Mas ainda estamos a negociar, ainda estamos a ver se vai sair mesmo ou não, que vai ser agora no sábado. Já tá pronta. Já tá pronta. Falta alguns detalhes. Na verdade, falta fazer os acabamentos e tal de algumas peças. Mas o Piteu já tá mesmo aí, quase pronto. É só já meter a mesa e vocês fazem já o banquete. Ah, isso é bom, isso é bom. Mas aqui, hoje você trouxe alguma coisa pra mostrar aqui, não é? Não, não, trouxe, trouxe. Olha, por acaso, eu só pedi que era pra organizarem a pasta, porque eu não tava em casa, tá? Já foi tudo rápido e tudo mais. Não, mas podemos mostrar aqui. É, podemos mostrar aqui. Tem qualquer coisita aí. Vamos, vamos, pessoal. Vocês que estão indo do outro lado, fiquem aí, não saia daí. Vamos mostrar algumas peças aqui dos Chicladas. Chicladas trouxe alguns conjuntos aqui. E quem estiver interessado já sabe, no final ele vai deixar os contatos aqui, tá? Aí o Chicladas vai estar aqui. E também, ele vai mostrar e vai estar indo explicando. Tá, tá, tá filmado, tá filmado. Não, pode ser. Não, é melhor você senta e você vai mostrando. Edu, pega a pasta, traz aqui as coisas. Essa agora é a parte da divulgação pra vender, meu puxão pede, minha família. Tá, velho. Eu acho que a gente é um conjunto. Essa aqui é um conjunto. É nóis, ué? Vamos tocar aquela ideia. Não, usa, usa. Pode usar o microfone. O microfone. Essa aqui é um conjunto, né? Já tava aí nas ruas, mas, graças a Deus, tem pessoal ainda pedindo mesmo, que é pra fazer acontecer. Tem até um pessoal aí já na live que tá, vão me matar por causa desse conjunto. Mas, pronto. Esse conjunto já tava nas ruas, já saiu. Como vocês veem, marca original. Família, qualidade mesmo de verdade. Vocês já sabem. Esse aqui é o casaco do papi. Esse é o casaco do papi. É um casaco jeans. Por acaso, só teve mesmo um. Na verdade, dois, né? Um é que era mais pra inverno. Até o pessoal tava pedindo. Mas o próximo ano sai. Esse aqui é o casaco do papi. Olha, aqui tem uma coleção que eu já fiz, que saiu no verão também. E, ah, no verão anciano, acho que, sei lá, acho que março, fevereiro, já tava disponível aí. O pessoal aderiu muito. Essa foi, olha, essa aqui foi uma das coleções que eu mais vendi, que me deu mesmo um combo. E qual é o nome dessa coleção? Olha, essa coleção é a CKS. CKS. Yeah, yeah, yeah. O que significa CKS? Essas chicladas mesmo, a brevisão de chicladas. CKC. No Brasil, CKF. Em Angola, a gente chama de Kappa, né? É, yeah, yeah, yeah. Aqui é K, né? Aqui é K. Que eles falam, yeah, yeah. Mas é isso. Essa aqui vendi mesmo o fiche. Saúl o fiche, um reto é vitirão mesmo, um combo. Yeah. Não, mostra o calção também, né? Essa aí, acho que essa é um calção. Mas é um conjunto. O pessoal já sabe, eles estão ligados. Essa aí é na cor azul. Essa aí já lacrada. Essas aqui são as últimas peças mesmo. Quem quiser, família, faz já aí o caps. É só chamar. Essa daqui foi das últimas coleções, estás a ver? E é uma cena também que eu curti, vou fazer. Essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é uma... Gostei dessa. Essa é KS, essa era o mesmo... Daquele jeitão. Essa aqui já vai estar nas ruas. Essa aqui... Essa aqui não. Essa aqui vai estar nas ruas. Essa ainda não está nas ruas. Não, essa aqui ainda não está nas ruas. Primeira mão aqui no programa. Primeira mão aqui mesmo. Primeira mão aqui no programa já. Sampa Podcast. Pacuia mais. Yeah, família. Temos aí coisas novas. Na verdade, tinha que trazer mais. Só que não deu. Não deu. Também fizeram as pressas. Eu não estou vendo... Não estou vendo... Não estou vendo... Para menina. Cadê? Ou é unisex? É unisex? Não, tem um vestido. Na verdade, faltou trazer... Essa é para as meninas. Yeah, essa é para as meninas. Então, meninas, fiquem ligadas aí para vocês aí. Essa é algum mesmo, que as meninas também estavam a decidir. Esse já saiu ou é novo? Esse já saiu. Ah, esse já saiu. Essa saiu no inverno. Yeah. Yeah, sorteei também no Siga La Vida. A festa passada. Yeah. Dez meninas venceram. Só me passa o nome também na cabeça. Elas já publicaram? Posso ler só uma cena que está no meu coso, que eu acho muito importante. Que é a vontade. Para mim, dessa uma das peças tem o tag lá, que é para só terem uma noção do que é o objetivo ou o foco das chicladas. As chicladas têm o maior prazer em contribuir em prol da arte e cultura, acompanhando o teu estilo de vida, dia a dia, com a melhor marca de roupa, oferecer qualidade e conforto. Atenção, qualidade e conforto. Muito bem. Entenderam, né, papai? É nóis. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso nos remete a pensar ou afirmar que as chicladas atualmente é a melhor marca de roupa de angolanos aqui no Brasil? Não, não tem como. Não tem. Pela qualidade, não sei se viram mesmo a qualidade. Para quem já tem... Eu conheço. Para quem já tem... Consegue sentir mesmo a qualidade do caps. Mesmo o jeito que eu estou vestido. Ah, o papi. Eu não estou falando nenhum mesmo. É rir, já rir. Já tem a calça. Tudo, tudo das chicladas. Até o caps aqui. Esse é o seu papo. É a mancha. Agora, ó. Você afirma aqui que as chicladas atualmente é a melhor marca de roupa de angolanos aqui no Brasil. Eu conheço... Ainda não vi uma melhor. Eu conheço... Sabe o que eu conheço? Eu conheço a Mucaco Store. Já ouviu falar? Já, já. Eu tenho um casaco deles. A Mucaco Store. É de uma pessoa que eu conheço, né? Ela é do Capão Redondo. Eu não sei se... Acho que você já ouviu. Você já ouviu, né? Qual o nome? Não, a marca sim. A marca já ouviu. Eu já ouvi. Já vamos também trazê-la aqui que é para mostrar a sua marca. Nice, nice. Mas aí, você já teve encontro ou conversou com alguns empreendedores angolanos aqui? Já, já. Tanto que a marca já está disponibilizada numa das lojas, no Shopping Day. Qual Shopping Day? Shopping Day. Fica no Tietê. Tietê. A Zona Norte, né? Fica no Tietê, é Shopping Day. É na loja... Ai, me passa o nome agora. O nome da loja. Mas já está lá no Shopping Day, chegando no Shopping Day, segundo andar, logo que você desceu do... Logo que você... O nome da loja me passa agora na cabeça. E às vezes esqueço muito. Tá bom. Mas aí depois a gente vai atrás. Agora, eu quero... Deixa eu fazer outra pergunta. Se as pessoas estiverem interessadas em adquirir a sua marca... Tem algum site? Ou tem que ser no teu Instagram? Na verdade, estamos ainda, mesmo pelas redes sociais, vou lançar agora. Passo já em primeira mão, família. Quem fazer a compra no site, vai ter um certo desconto nas primeiras compras. Fiquem ligados. Essa próxima coleção, que vai ser a coleção de verão, vai sair já com o site. O site já está aí todo pronto e tudo mais. Graças a Deus já consegui. Então vai ser... Mas eu quero mesmo fazer uma muda hora. Vamos fazer umas fotos numa. Vamos fazer uma sessão mesmo de foto numa, estudo e tudo mais. Tá vendo? E é pra fazer uma coisa bonita. Então vai ser duas coisas lançadas. Vai ser o lançamento oficial do site. E a oficial do site vai ser a nossa loja virtual. E a nova coleção, Pacu Yamash. Agora disse, eu sei que você participa em palestras. Já, 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 já pensou em um dia, tipo, da palestra e alguns... Eu penso, eu penso, eu penso, daqui a algum tempo, na verdade eu quero me sentir pronto pra isso, eu ainda tô cru. Mas eu penso sim em passar a visão pros humanos, principalmente que os a seguir da minha geração, né, que vão vir depois de mim. Mesmo humanos, assim, pra trocar ideia, sabe? Eu gosto muito, eu gosto pra te conversar. Eu sou meio introvertido. E é só meio introvertido, mas assim, se a conversa estiver boa, eu só gostar do tema, vamos conversar, e é porque assim, conhecimento não ocupa espaço, é sempre muito bom. Bem, família, nós estamos aqui com Braulio Chicladas, o homem mais duro da Zucca, o homem que vem das melhores roupas, a melhor marca de angolanos no Brasil é das Chicladas. Não tem outra, se você tem dúvida, vem aqui. Mas é verdade, é verdade, não tá só mentindo, é mesmo verdade. Mas se você que está aí, você que está aí, tem dúvida, então traz a sua marca. Bem, nos falta oito minutos, Braulio, deixa um conselho aqui, assim, nós estamos, nós, já vai fazer, calma aí. Nós, estamos fora da nossa terra, estamos bem longe, estamos aqui no outro lado do oceano. E, às vezes, é bom a gente trabalhar, a gente chama de trabalho, qual é a expressão que o pessoal usa? Coletivo. Não, não trabalho por conta própria, tem uma expressão, sabe, mais apropriada. Oi? Não, trabalhar por conta própria. Trabalho autônomo, de forma autônoma. Não, esse... Já chegou lá, de forma autônoma. Então, qual é o conselho que você deixa? Porque, às vezes, é bom. É bom, sim, sim. Sabe, porque aqui os trabalhos são muito... Não, não pesado, é que os horários aqui são muito... Muito, sei lá, sabe? Não, até aqui é meio flexível. Qual é o conselho que você daria para os jovens ingressarem também nesse mundo do empreendedorismo? Nice, nice. Ou, em primeiro lugar, eu acho que todos nós temos que ter algo a oferecer. Yeah, todos nós temos que ter algo a oferecer. Enquanto a gente tiver algo a oferecer, Para outra pessoa, nunca vamos ser interessante para o nosso próximo. Ou, pelo menos, não vamos servir de muito para o próximo. Oh, yeah. Então, depois disso, é que nós temos que olhar para nós, Ver o que é que a gente sabe fazer. Porque, assim, não é só querer fazer, ser aventureiro. Yeah. Tens que ter, mesmo, algum certo tipo de vocação relativamente ao que você quer. Porque até você pode querer uma cena, mas isso não é a tua vocação, né? Não tens um certo equilíbrio para aquilo. Além da vocação, é necessário também ter o dinheiro, não é? Mas o dinheiro é consequência também, estás a ver, né? O dinheiro é consequência. Porque, assim, tem um professor que me disse que... Primeiro você tem que saber o que é que você quer. Tens que ter a ideia, tens que ter o projeto estruturado. Porque, assim, o dinheiro pode ter outras pessoas que investem. Por isso é que muita gente, muita gente talentosa, Digo isso para as pessoas mesmo que fazem arte, estás a ver? Eu gosto muito de arte. Mas eu não sei fazer porra nenhuma, estás a ver? Yeah. Não sei, não sei mesmo. Mas eu gosto, aprecio. Está aí o meu mano, estamos sempre em estúdio. Já temos boa de mixtape gravada. Também? Além também é rapper? Yeah, yeah. Não, 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 não. Não sou rapper, não sou rapper. Eu sou... Eu sou apreciador da arte. Ah, ok. Yeah, yeah. Fazendo já publicidade, eu tenho uma EP. Também? Uma EP. Yeah, yeah, yeah. Já está aí fora, fogo nos bruxos, medo no escuro. Yeah, yeah, yeah. O Edu tem uma pergunta. Mas antes do Edu fazer... Yeah. Deixa eu fazer... Penul... Essa vai ser... Acho que essa será a minha última. Não, não, esteja à vontade, desde que o tempo não acabe. Você já consegue viver do que você faz? Não, ainda não. Se eu dissesse que sim, estaria a ser hipócrita. Mas ainda não. Ainda não. Yeah. Mas eu vou viver. Mas vai... Mas isso é com o tempo, né? Yeah, por favor. Mas já tem muita aceitação. Já, já, já. Graças a Deus, sim. Angolanos, brasileiros, brasileiros... Angolanos, brasileiros... O people mesmo, já tem dado o feedback bom, tem gostado do feedback. Tanto que o meu TCCA eu fiz relativamente à minha marca mesmo. E aí, já tem um feedback nice. E agora mesmo eu só trabalhei e fazer as coisas acontecerem. Para os manos que estão tentando entrar nesse mundo do empreendedorismo, já sabem, né? Eu estou procurando o Instagram, não é? Braulio Chicladas. Está aberto para... Vamos trocar ideias, vamos conversar. Estamos aqui. Yeah. Vamos fazer o nosso game. Yeah. Beleza. Então vamos fechar. A última pergunta. Edu, tem uma pergunta aí? Não, não, não. Faz. A gente vai... Não, não, dá-lhe pau, dá-lhe pau, ainda há tempo, mano. O Edu, o Edu, o Edu, o Edu, o Edu já não deu mais de orgulho. Vem, tá. Todo pessoal que quiser entrar em contato está à vontade. O Braulio está à vontade. Yeah, yeah, yeah. Deixa eu só passar aí as redes sociais. As redes sociais, o número e pá. É assim, família, vocês já sabem, Chicladas, Facebook, Chicladas, Instagram, Chicladas e CKS, Twitter, Chicladas, TikTok, Chicladas e CKS, mais o que, mais o que. Yeah, acho que é isso. Não, tem o Snap também, o Snapchat também, yeah, Chicladas. Então, estamos aí, mesmo, já. Mas tá indo, mas tá bom. Yeah, 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 estamos aí, já. Número para contato, no Maio, dá-me aquele salve para cuidar mais. O DDD 48 999 27 43 27. Vou repetir. DDD 48 999 27 48 27. Yeah, família, puxem mesmo. Estamos aqui para fazer parceria, estamos aqui abertos a sugestões. Yeah, dá-me aquele feedback. Yeah, isso é que vamos crescer. Esse é o braço, Chiclada. Não, mas também é importante, é importante nós da mesma pátria, não é? Temos que dar sangue naquilo que é do irmão. Temos que comprar mesmo. Mas os angolanos, como? Não, tem uma de mangope que... Ou só tá fazendo aquele lábio? Tem uma de mangope que é do tipo, porra, não dás uma peça para fazer a divulgação, mas porra, vou te dar uma peça. Qual a influência que você vai me trazer? Entendeste? Pô, porque assim, se é para te dar uma peça, eu vou dar uma peça, vou dar ti, vou dar no ciclano, vou dar no fulano. Dá na Maria, que tem mais de 5 mil seguidores. Vou dar no ciclano, porque assim, fica mais fácil você me pedir, me pedir não, eu te oferecer do que você me dizer. Não, porra, não dás uma peça para nem fazer publicidade, porque, porra, vai só... Qual a influência que você vai fazer para o pessoal adquirir a minha coisa? Entendeu? Porque se eu sei que você vai fazer com que 5 pessoas comprem o meu produto, eu posso te dar uma peça, duas peças, estás a ver? Porque eu sei que você está me trazendo algum retorno relativamente a isso. Também tem uma boa de people aqui, aventureiros, armada que tem uma boa de seguidores, mas não são influências, estás a ver, né? Não influenciam porra nenhuma. Está aqui a Maria, a Maria é a mãe grande dos seguidores. Está aqui a Edu, 7 mil inscritos. Essa dá para divulgar. Aí o Lino, Lino Neves, o CEO está aqui. Agora, em termos de dívida... Não, que lá tem mesmo alguns que já... Já muita gente pegou e não pagou? Já, já, teve uma... O que eu confiei... Não, fala aí para... Fala para eles aí. Não, não, eu não vou citar nomes, porque eu não... Não, não, não cita nome, mas deixa um recado aí. É assim, pessoal, porra está a precisar também, está a ver, né? Vocês já sabem, estamos aqui na batalha. Fala, fala. Começa mesmo a pagar, estás a ver, né? Quando vocês fazem que lá... Não, o banco também agora com o site, vamos cortar já essa macacada, estás a ver? Sim, porque... E a ousa no cartão, não, senão... Olha, eu... Angolano se vai fazer compra para um brasileiro, ele não faz dívida. Não faz, quando vai na loja das marcas Y e X. Quando vai no irmão... Nem reclama o preço que vão comprar agora, quando você vem te comprar uma peça... Porra, aí, porra, e aquele então, o desconto, não, vou te dar X, porra, mano. Eu estou a te dar o bom, e você quer, nem porque às vezes a coisa é má. Você quer o mesmo também. Mas só de saber, não, porra, esse aqui angolano também está a começar agora. Vamos dar lá para aproveitar uma peça, estás a ver? Aí leva, não paga. E, ah, vai, leva, e não compra de novo, vai ver e não paga, mas pronto. Eu já sei como é que é esse povo angolano, estás a ver? Então não sai de... Não sai de... Vai ser melhor. Não sai de nenhuma dívida. Vai ser melhor de uma dívida, mas puja lá, e, ah, faz o... Mas agora, quando você lançar o site, isso já vai ser em 2022, né, óbvio? Quando você lançar o site... Não, agora já... Não, vai lançar esse mês já? Tem que pipocar já, agora é dezembro, não pode só acabar assim. Agora, quando você lançar o site, as entregas serão para todo o Brasil? Ya, todo o Brasil, todo o Brasil. Ya, 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 todo o Brasil. Na verdade, eu já tenho feito entrega, eu já fiz entrega para... Para Manaus, já fiz entrega para o Rio de Janeiro, já fiz entrega para o... Fortaleza. Isso é em Criciúma, eu estava em Criciúma. Ya, aqui em São Paulo já fiz algumas entregas também com o pessoal, ya, estava pedindo mesmo, pá. Então, daqui você já não sai, já não volta. Olha, o objetivo é ficar aqui, na verdade, tanto que eu também já vou terminar, estás a ver? Ya, então, terminar, não vai vir aqui, pá, porque aqui é onde dá mesmo o fluxo. Agora, é Spring. Planos. Já vou chegar aí. Planos para, para, para uma loja física, futuramente, tem? Tenho, tenho, tenho sim. Já tenho uma já disse. Mas, mas, antes de loja física, loja física ainda vai dar mais problema, sabe? Ah, não sei. Não, 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 loja física aí esquece. É aí eles vão ir brigar e não pagar. E, eu vou estar lá. Então, não vou estar lá, então a pessoa que vai estar lá atender também, também não vai simplesmente, se for loja física, até não é isso, porque não vai ter mesmo essa coisa de quilap, war on war, tenho sim, ainda não tem uma data específica, na verdade eu já tenho tudo arquitetado, como eu disse, a marca eu fiz o meu TCC, então já tenho uma certa base de como fazer acontecer as coisas. Agora, para quando expandir a marca para outros países, em Angola, já está chegando a sua marca? Não, ainda não fui chegar em Angola, mas em 2022 vou fazer chegar, na verdade só não fui chegar em Angola, porque eu não quis que a minha marca estivesse lá, nas mãos de uma outra pessoa, até que poderia fazer chegar, tanto que a minha mãe, ela faz viagens e tudo mais, mas eu queria, ou quero mesmo, uma primeira vez em Angola, eu estar em Angola, fazer acontecer as coisas, tipo, de forma a apresentar o pessoal, o filho foi lá, fazer o que tinha que fazer, então está a voltar já com jantar e o sobremesa também já, estás a ver? E mais uma birra, para apoiar mais. Olha, vamos voltar só um pouquinho, eu já vou fazer a pergunta sobre os preços, mas vamos voltar um pouquinho no seu curso, qual é o curso que você faz na faculdade mesmo? Administração de Empresas. Administração de Empresas. Mas aí, o objetivo, você está fazendo esse curso, você está fazendo esse curso com o objetivo de trabalhar por conta própria mesmo? Ya, 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 só para você ter noção, nunca quero ter, nunca quero ter um trabalho de carteira assinada, se tudo der certo, se tudo der certo, eu sei que vai dar, porque nós somos mesmo rígios, estás a ver, né? Ya, 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 nunca vou ter esse prazer, é um ego meu, eu acho que o ego às vezes é uma beca, ya, mas pronto, é um ego meu, um orgulho meu, que eu tenho, não é? É, é, a minha mãe, e eu sigo de exemplo da minha velha, a minha velha sempre foi muito batalhadora, estás a ver, ela conseguiu aí só as cenas mesmo sozinha, nunca teve nenhuma oportunidade de trabalho, e aí ela hoje já viaja em países, já esquece, estás a ver, né? Então, seria uma cena mesmo, porque assim, do tipo criar o mambo dela mesmo, nunca criou, o mambo dela mesmo é só negócio, do business, ela também é uma mamãe, e eu queria mesmo criar algo, tipo uma empresa, algo sustentável, algo eagredível, que ela também vê poga, então já servi de alguma experiência para o meu filho. E nesse momento, você trabalha sozinho ou tem alguns colaboradores? Olha, na verdade agora já tem um, consegui um investidor, mas ainda não estamos a trabalhar 100%, ya, tanto que o Cota viajou e tal, mas já tivemos alguns investimentos juntos, ya, mas ansia 100% ainda não estamos, ya, a empresa, estávamos para dividir sociedades, né, que é alguma percentagem para ela e outra para mim, porque ela mesmo quer injetar alguma coisa, estás a ver? Já teve angolanos que procuraram você, que é para, que é para também injetar algum dinheiro na sua nota? São enchidores, véi, são enchidores. Mas já teve alguém que fez essa proposta? Já, já, já. Ou você fez a proposta ou ele veio até você? Não, na verdade eu apresentei, apresentei, eu fiz, chegou o mambo, né, porra, Cota, tem esse mambo assim, 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 assim. Ele gostou, também gostou da visão, tem muita visão que eu também não volto a conversar com muita gente. Falou que ia dar até hoje. E aí, tem, às vezes a pessoa passa uma boa visão, passa um bom modelo de negócio, mas as pessoas só querem aproveitar de ti, tá, sabe? E a fazer se esse negócio mesmo é sustentável ou não. E aí, também tem uns cotas vieram aí, ah, não, ah, até agora nada, tá, sabe? Agora, nesse momento, o exemplo, se o Edu aparecesse aí com uma grana, querem investir, você aceitaria fazer agora? Não, não, olha, eu tô aqui aberto, não, não, não vou dizer não, não vou dizer também sim, porque assim, como é que eu posso lhe dizer? Há certas coisas, às vezes, que também não dá pra envolver uma segunda pessoa, porque se der merda, ele vai cobrar, vai vir em cima de mim. Mas antes dele assinar, você, tem que ter um contrato, né? Sim, tem que ter um contrato, mas, pô, você sabe, você sabe. Assim, todo mundo que entra, todo mundo que entra pra fazer um negócio, ele sabe dos riscos. Não, não. Ou pode vencer, ou pode perder. Sim, 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 é bem nessa. Mas aí agora, se perder, você não pode arcar as consequências. Sim, mas por isso é que eu te disse, eles só vão olhar no lado de querer tirar o suco já do coisa, tá, sabe? Mas não vão querer espremer, só querem já beber, comentar, não estão a participar nem nada, tá, sabe? E eu tenho medo mesmo isso, de assinar com alguém, porque assinando com uma segunda pessoa, já não vai ser o Braulio Menezes, a 100% o dono da marca, já vai ter uma segunda opinião. Valeu, valeu, Braulio. Olha, pessoal, não, antes de eu me despedir, fala, os preços, quais são os preços da... Olha, são preços acessíveis, é só chamar lá no direct, ou mesmo no WhatsApp, que eu já deixei aí. Não, dá só um spoiler aí de um preço de uma marca, tá mais ou menos quanto? Não, são preços acessíveis, o preço médio são uns R$70. Tem, tem pra baixo, tem pra cima, tá vendo? Não, tem mais de R$50, não. E, tipo, tem cropped, né, pra meninas, tem calções, tem bonés também. O pessoal que vai atrás não reclama do preço, né? Não, até então não, até então não. Até então não. Então... Não, vamos... Tá bom, pode ser, pode ser, pode ser. Bem, daqui, olha, agora mesmo eu vou me despedir do Braulio, né, porque vamos embora. Mas eu tenho aqui um rapper, ele só vai dar cara, porque ele em 2022 vai voltar. Vai voltar, é. Antes de eu me despedir pro Braulio, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram, ou que estão aí, desde o primeiro momento, né, com o MC Troglobino, né? É, 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 tri, tri que? Tro... Trogloplon. Tro que? Trogloplon. É, acho. O MC Trogloplon. O MC Trogloplon. O MC Wiccanovos Gosta. O MC Wiccanovos Gosta. Convidado, o primeiro convidado, aka Wiccanovos Gosta, conversou aqui com o Edu, né? Vocês viram a conversa. E também nós queremos agradecer, né? Vocês que estão aqui do outro lado, amigos e familiares do nosso mano aqui, Chicladas. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência. Contamos contigo no próximo programa, que será o último de 2021. 2022, vamos voltar com muita força, muita garra, muita novidade. Braulio, últimas palavras, deixa o conselho aí. Olha, família, primeiramente, agradecer mesmo aí a vossa audiência, já? Fizeram acontecer, nós estamos aqui. É assim, foquem em vocês. Vocês são tesouros, então vão atrás, já? Foquem mesmo em vocês. Foquem nas vossas cenas. Não dão muito tempo no lazer, não, já? Vão mesmo fazer as vossas cenas. Na rua, é onde tudo acontece. Não dá pra ficar muito tempo parado em casa, só na net, já? Quem faz dinheiro na cama é bitch. Valeu, valeu. Tamo aqui, tamo aqui, família. Tô com o meu mano, Don Weezy. Ele vai vir da João Rala, porque ele vai estar aqui daqui a pouco. Já? Só pra ver mesmo um gastamento extremamente duro. Deixa eu te sentar um pouquinho aí. Já, já. Bem, família. Olha, o nosso programa tá fechado agora. Tô aqui com esse nosso mano aqui. Don Weezy, ele disse que é o melhor rapper de São Paulo. Não, 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 calma. Não, 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 não quero. Calma, calma. Não, 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 não quero. Vai, assim, 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 assim. Tá bom, vai, manda aí. Tipo, tua entrevista é uma questão de medo. Sim, eu sei. Nenhuma coisa que saia da minha boca, tá vendo? Mas eu posso te falar que eu sou o mais fudido. Você é o mais fudido de São... Não, não, afirma aqui. És o rapper mais fudido de São Paulo. Angolano, o rapper mais fudido. Não, não sou de São Paulo, não sou de São Paulo. Do Brasil? Eu sou de Criciú. És o rapper angolano mais fudido de Santa Catarina. Não tem como. Vamos só pesquisar o Moço de Trabalho. O Moço de Trabalho vão falar, é, tá vendo? O Moço de Trabalho vem, vão falar. Pega o microfone. O Moço de Trabalho vão falar. Fala suas redes sociais aqui. Don Weezy. Don Weezy no Instagram. Don Weezy no YouTube. Don Weezy no Twitter. Don Weezy no Facebook. Tem canal no YouTube? É. Então, pessoal, vão agora no YouTube. Don Weezy. Subscrevam no canal. Assinem. Tá vendo? Assinem lá. Dá um toquinho naquele sininho aí das notificações. É. Que é pra vocês estarem dentro de tudo que o Don Weezy coloca lá no canal dele. É o rapper mais fudido de Santa Catarina. Não é brasileiro, não é angolano. Ele rompe todos. Don Weezy aqui na casa. Esquece. Tamo junto, mano. A gente mete em fogo mesmo. 2022. Faça um freestyle rápido aqui. Porra. É rápido. Mata. Mata. Wow. Don Weezy. O irmão. Don Weezy. Don Weezy. Don Weezy. Olha, pessoal, obrigado, obrigado. Vocês viram aqui, vocês viram. Don Weezy aqui na casa. O rapper mais fudido de Santa Catarina. O angolano mais mau de Santa Catarina. Quem é rapper angolano? Quem é rapper? Angolano de São Paulo ou de outros estados. Se você quer mostrar, divulgar o seu trabalho, vem aqui. Aqui é onde a gente lava toda a roupa. Já saiu aqui o Trô. Ele disse que é o rapper mais fudido de São Paulo. Também está aqui o The Weezy. É The Weezy, não é? Don Weezy. Don Weezy é o rapper angolano mais fudido de Santa Catarina. Ou sei que tem outros rappers angolanos aqui. Vem aqui. Vem mostrar que você é mau. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela sua audiência. Só pesquisar. Olha, não esqueçam. Vão lá no YouTube. Don Weezy. Subscreva no canal do Mano. Agora, para você que é nosso fiel seguidor do Sampa Casta. Vai agora no YouTube. Filho de Camponete Channel. É o nome do canal. Subscreva no canal. Você já sabe que tem que dar um toque lá naquele sininho. Que é para você estar dentro de todas as novidades. Siga nossas redes sociais. Filho do Camponete Channel Facebook. Filho do Camponete Channel Instagram. E também siga nossa página. Sampa Casta no Instagram, ok? Estamos juntos, família. Aquele abraço. Quinta-feira é o último programa de 2021. Vamos estar com o Manuel. Manuel Sanen é um grande cozinheiro. Eu já provei da comida dele. Ele é bom. Vamos ter um banquete aqui. Vai ter catato. Vai ter fúmbua. Tudo. Você que é angolano, quer participar, entra em contato com o Edu. Entra em contato com a Maria. Maria Ansage. Você sabe lá. Sigam lá. Nossa assistente. Nossa mãe grande. No Instagram. E eu, você já conhece a voz amiga de Rodrigo Amador. Despeço-me com vontade de voltar. Até o próximo ano. Até o próximo ano. Estamos juntos. Ok, família? Aquele abraço. Aquele abraço. Daqui do próximo ano. Estamos juntos. Fomos. Filho de Camponês. O seu canal de confiança. Reis. Ei, sou o Mikael. Filho de Camponês. O seu canal de confiança. É nóis. Valeu. Filho de Camponês. O seu canal de confiança. Ei, dis.